Música E nesse filme a gente vai mostrar que o café e o leite são dois produtos que fazem parte da economia da nossa cidade. Música Eu aprendi coisas muito importantes, aprendi a mexer com os equipamentos, aprendi a conviver no bastidor, nos bastidores aprendi a manusear tudo que era difícil para mim, onde eu não tinha um contato. Música Aprendi o que se faz na gravação, achei muito interessante, gostei muito de participar. Música Música Essa oficina foi muito importante para mim, que eu pelo menos aprendi a mexer nos problemas de edições e a filmar também. E eu também fiquei como soroplasta, né? Ouvindo se tinha algum ruído no som ou algo do tipo. E essa oficina é muito engrandecente para a minha convivência e o meu futuro. Música